Né? Não passa. Nunca saísse. Aí tá bem, agora ferrou, hein? Peraí. Pô, exageramos aí, Zezé. Que que é isso? Não, a jaqueta sempre jaqueta, gente. Sempre. Jaqueta até hoje, sempre. Você ainda tava melhorzinho. Não, porque aquela calça... Ah, bicho. Mas aquela calça... Era o quê? Isso era um clipe que nós fizemos? Que que era? Ah, com certeza era aquelas invasões, um vídeo show que fazia. Esse dia até fizeram uma brincadeira com a gente pra ver se a gente lembrava. Vídeo show. Ah, você lembra desse show? Vídeo show. Ah, você lembra desse vídeo? Vídeo show. Camiseta é a mesma coisa que tu fica até hoje, sempre. Não, eu já tô melhorzinho, né? Nossa, tá chiquérrimo. Vai lá.